Este vídeo vai estar dividido em duas partes, ou seja, não vai ser só um vídeo, mas vão ser dois. E eu quero falar de 20 autores, que são relativamente novos para mim, ou que eu quero começar a ler, esperemos que ainda em 2017. Vai ficar dividido em duas partes, porque eu vou falar primeiro de autoras e depois de autores. Por isso vamos começar com 10 autoras que eu quero ler, ou que quero começar a ler ainda em 2017. E algumas delas já comecei realmente a ler. A primeira é Virginia Woolf. Eu li este... no mês passado? Não. Em março. Em março li o meu primeiro livro escrito pela Virginia Woolf e gostei imenso da escrita dela e quero ler mais coisas dela. A segunda autora é a Margaret Atwood. Eu já tenho três livros de autora e espero agora em maio ler o Lady Oracle. Porque realmente é uma autora que eu até há bem pouco tempo não conhecia. Tem algumas coisas interessantes. Um dos livros dela mais conhecidos é aqui o The Handmaid's Tale, que foi adaptado agora ao cinema. Ao cinema não, peço desculpa. Numa série. E só tenho ouvido coisas boas sobre esta autora, apesar de haver algumas coisas que não sejam para todos os gostos. Mas de qualquer maneira tenho curiosidade para ler os livros dela. A terceira autora é Joyce Carol Oates, do qual eu também já vou-vos mostrar alguns livros que tenho na minha estante. Eu vou deixar o link para o meu book haul de abril, em que eu mostro três livros que eu comprei da autora. Eu acho que vocês conseguem vê-los aqui. Também tenho muita curiosidade. Eu descobri esta autora através dos livros da Shirley Jackson. O primeiro livro que li da Shirley Jackson tinha um prefácio ou um pós-fácio, não sequer um pós-fácio, escrito pela Joyce Carol Oates e fiquei com muita curiosidade em ler os livros dela. Dei estar também nesta lista. A quarta autora é Robin Hobb. Ela escreve livros de fantasia e tem uma série que eu já estou do olho nela há imenso tempo. Também apareceu no meu book haul de abril e a primeira série. Trilogia Farseer. Eu não sei sempre porque isto é assim, mas em inglês é The Farseer Trilogy. E esta trilogia depois tem continuidade noutras trilogias que ela escreveu, mas esta é efetivamente a primeira. E eu gostava de ler, ou pelo menos começar a ler esta trilogia até ao final do ano. Também já ouvi imensas coisas muito boas sobre os livros desta autora e por isso mesmo está debaixo do meu olho. A quinta autora é Ruth Randall. Ruth Randall escreve livros de crime policiais. Também já ouvi coisas muito boas. Já tenho uma série de livros da autora que também são novos na minha estante. E, em princípio, devo começar a ler este mês ainda, em maio, um deles que eu escolhi à sorte. Talvez por me parecer ser o mais pequeno, mas vamos ver como é que ocorre. A sétima autora é Alice Munro. Ela escreve ficção. Já ganhou imensos prémios, incluindo o Nobel da Literatura. É uma autora que eu não sei muita coisa, mas quero ler. O livro que eu tenho dela é uma série de contos. Porque, normalmente, quando eu não conheço os autores, gosto de começar por contos para saber se gosto ou não da escrita. A oitava autora que eu gostava ainda de experimentar é Elizabeth Gaskell. Ela é uma autora que escreveu vários clássicos. Um deles é o Norte e Sul, que é um clássico que eu realmente quero ler. É um clássico romântico. E eu tenho imensa curiosidade. Realmente, este ano, estou a tentar ler muito mais clássicos do que costumava ler. E estou a gostar imenso. E é um daqueles livros que está mesmo ali no top de livros que eu quero ler. Dos clássicos. A nona autora que eu quero ler é Magdalene Nabb. Ela escreve livros de crime ou policial. Eu tenho alguns. Eles não são muito... São alguns que são daquela coleção da... Da caminho policial. São livros já antigos. Não são muito compridos. E são bons para ler durante as maratonas. E por último, a última autora que eu quero começar a ler é a Simone de Beauvoir. O livro em específico é O Segundo Sexo, que é este aqui. É uma autora que é um marco. É uma autora que escreve muito sobre o papel da mulher na sociedade. E eu acho que é muito interessante. E por isso mesmo é uma das autoras que eu quero ler. Estava a editar o vídeo e dei-me conta que tinha-me esquecido de dizer o nome da minha lista inicial de autoras que eu gostava de começar a ler em 2017. E é uma autora que eu por acaso já comecei a ler. E é a Marguerite Jorcenar. Eu comecei a ler contos. Mas eu tenho mais... Dois ou três romances nas minhas tantas escritos pela autora. E que estou com muita vontade de ler. Porque os contos foram... Foram uma agradável surpresa. Foi um dos meus livros preferidos de abril. Os contos eram completamente aquilo que eu gosto de ler em contos com alguma inspiração, em contos tradicionais. E fiquei com vontade de pegar nos outros livros da autora e lê-los. Tenho mais duas menções honrosas para esta lista de autoras que eu gostava de ler. Ou de começar a ler ainda este ano. E uma delas é Daphne du Marais. E ela escreveu Rebeca e a Minha Prima Raquel. Que são dois livros que eu tenho imensa, mas imensa, imensa, imensa vontade de ler. Não sei por qual deles é que vou começar. Eu tinha pensado inicialmente começar pela Prima Raquel. Porque o filme está aí prestes a sair. Mas o Rebeca é assim, tipo, icónico. E por isso mesmo. Também eu devia ler muito brevemente. E outra autora é Jeanne Ries. Que vocês vão ver ou já viram no meu book haul de maio. E que eu também é uma autora que eu tenho imensa curiosidade para ler. E pronto. E eram supostos de serem 10. E eu provavelmente já vos disse 12. Já leram alguma coisa destas autoras? Tem algum livro escrito para estas autoras que me recomendam? Digam-me nos comentários. E no próximo vídeo tenho 10 autores que gostava de ler. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.